Agora sim vamos fazer a análise do segundo trailer da segunda temporada de Os Anéis de Poder. E é uma análise detalhada ali, frame a frame, quadro a quadro desse trailer que tá surreal. Muita gente gostou, teve um feedback muito positivo. Assim, pelo trailer eu acho que o Prime agora acertou a mão nessa segunda temporada, viu? E antes que você se esqueça, já deixa um gostei aí, deixa um like. Por isso o Gandalf do Like está aparecendo por aqui, pra te lembrar de deixar um joinha. Não vamos decepcionar nosso velho amigo. E é claro, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, deixe de ser troll agora mesmo e se inscreva. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E sem mais demora, vamos à análise e especulações. Sauron, se vê como o senhor de toda a Terra-média. Para aqui já, esse comecinho tem esses portões. Muita gente tava falando que eram os portões ali de Eregion, né? Que é ele voltando, deve ter muita gente comentando, o Halbrant voltando ali pra Eregion, né? Como um cão arrependido, tá todo detonado aí. Porque no final da primeira temporada, ele foi pra Mordor, né? A gente vê aquela cena lá. Até no primeiro trailer, começa com essa cena, ele chegando em Mordor. E aí tem uma teoria que diz que ele volta agora por algum motivo. Ele não foi aceito lá, né? Teve algum problema com o Adar e os Orcs, ou combinou algo, né? Porque a gente tá nessa dúvida aí, se realmente é uma fachada ali. Eles tão fingindo que são inimigos, o Sauron, né? E Adar. Ou realmente há essa treta aí entre os dois. E aí ele tá voltando aí pra Eregion, né? Então vamos continuar aqui. E a narração da Galadriel falando dele, né? De Sauron. Ó, pelo jeito... Só voltar só um pouquinho. Realmente é Eregion. Eu acho que é Eregion. Por conta do soldado que tem aqui na direita. Esse soldado aqui, essa armadura esverdeada, é armadura de Eregion, né? De Celebrimbor ali. Aqui os anéis maravilhosos, os anéis élficos. Aqui aparecem só o Vilha e o Nenya, né? O Narya, o anel de fogo, não aparece nesse momento. Caindo no chão. Aí já corta pra essa cena aqui, também bem polêmica. O pessoal falou bastante dessa cena. Dessa coroa aqui, né? A coroa de Sauron, né? Possivelmente a coroa de Sauron, sendo carregada por um orc aqui. Tem outras cenas com essa coroa, né? Pode ser que seja no momento que o Halbrand chega ali em Mordor. Mas também pode ser um flashback. Muita gente tem falado de flashbacks, da primeira coroação do Sauron. Algo desse tipo, né? Porque assim, o trailer tem muitos recortes da temporada inteira. Então, a gente vai ter recorte de começo da temporada, do começo do primeiro episódio. Vai ter do final do último episódio. Então, tudo é um mix, né? Não dá pra adivinhar de qual parte é cada take, né? Mas pode ser um flashback ou pode ser algum momento ali quando ele chega em Mordor, né? Pra reivindicar, algo do tipo. Pra reivindicar o trono. Aqui a gente já pode ver o Durin III, já meio biruta aqui, ó. Com o coração cheio de ganância por conta, ou perturbado, né? A mente meio perturbada ali, por conta do anel. Ele tá usando ali, vocês podem ver, um anel azul. Um anel dado aos anãos, né? E aí, possivelmente, eles vão seguir a versão em que os anãos contam que os elfos deram os anéis, né? Dos anãos, para eles, né? Não o Sauron que deu, mas os elfos que deram, né? Então, possivelmente, vai contar essa versão aí. Já nessa temporada, os anãos recebendo os anéis de poder. E aí, já tá mexendo com a mente aqui do Durin III. Olha a cara dele. Totalmente desconfiado, estranho, né? Aqui temos o Adar, né? Já com um novo ator. Não mais o Joseph Mowley. Vários orcs ali de fundo. Essa caracterização dos orcs também está impecável. Muita gente falou bem dela desde a primeira temporada, né? Foi algo bem chamativo desde o começo. Então, aqui a gente tá em Lindon. Muito legal essa nova armadura aí. Esse novo estilo. Não lembrava, pelo menos, galera. Esse soldado, né, de Lindon aqui, à direita. Vocês podem ver que ele tem um elmo com asas, né? Muito legal, assim. Também tem uma lança gigante. Ficou bem bacana. E tá um pouco diferente. Aqui eu não sei se seria uma cerimônia. O que que, de fato, eles estão fazendo aqui. Por quê? Porque a caracterização de Lindon, ela é bem específica, né? Todo mundo vestido de dourado, né? Cada reino ali tem uma cor mais chamativa. Uma cor principal. Como eu falei, o Eregion ali, mais o verde, né? As roupas do Celebrimbor ou de quem está hospedado em Eregion. A própria Galadriel, quando vai pra Eregion, veste verde e tudo mais. Os soldados, as armaduras esverdeadas, né? E Lindon é o dourado. Só que aqui a gente vê que tá todo mundo muito colorido. Tá no estilo de Númenor ali, né? As cores. Então, é um evento diferente que, talvez, conte com a presença de outros povos. De outras classes élficas aqui, talvez. Outra coisa, voltar um pouquinho aqui. A gente pode ver que aquela árvore lá, toda dourada, com folhas douradas, está quase que toda enegrecida. Quase que toda preta ali, né? Porque tem poucas folhas douradas ali em cima. Ela já está toda tomada, né? Isso também chamou bastante a atenção. A gente vê aqui já o Elrond se opondo ao uso dos anéis. A gente vai ver mais pra frente ele falando que ele não concorda em utilizar os anéis, né? A gente já fala sobre isso. E a Galadriel pega ali. Agora, eu não sei o que acontece com esse, né? Ela pega esse anel, o Nenia. Ele caiu no chão e ela pegou, né? Caiu aos pés dela. E ela pegou um anel e já começou a usar ele assim, do nada. Nos livros, na verdade, o próprio Celebrimbor dá esse anel Nenia pra Galadriel. Talvez um pouco mais formal, né? Não assim, caindo no chão, ela pegou. Ah, vou sair usando esse anel aqui. Diga-se de passagem, muito bonito. Também tem outra coisa, né? Que eu já vou adiantar aqui, senão eu vou me esquecer, né? Em relação a Galadriel também usar. De certa forma, ela tem um certo direito na série. Isso daqui não é canônico, tá? Mas na série, de certa forma, ela tem um certo direito em ter algum anel ali. Porque foi utilizado o material ali. Foi derretida, né? A adaga do seu irmão Finrod. Então, parte desse anel, pelo menos a parte prateada e um pouco de Mifril. Ou seja, uma parte também da adaga do irmão dela está aí nesse anel, né? Então, ela tem um certo direito também. Mas também sair pegando assim do chão. Vamos entender só na série mesmo, durante os episódios, o contexto disso daí. Mas é muito estranho, né? Olha como que era a árvore, como eu falei, né? A árvore antes, toda dourada, toda bonita. E também as vestes de todo mundo. Você vê que todo mundo aqui está vestido de dourado em lindon. E lá nas cenas anteriores, voltando aqui, vocês podem ver que está bem colorido, né? Até o próprio céu está cinza, né? Está tudo um ambiente cinza, um ambiente cinzento. E era para ser assim, lindon. Então, a partir do momento, eu acho que eles começam a utilizar os anéis. Possivelmente ali é Círdan e Aili. E aí vai aparecer depois o Narya, né? Que é dado a ele. Então, temos Gilgalad. Temos aqui, então, três portadores dos anéis élficos. Gilgalad, Círdan e Galadriel. E aí, tudo dourado ali novamente. Possivelmente, eles já estão utilizando esses anéis. E uma das características, né? Um dos poderes desses anéis, realmente, tem essa característica de revitalização. De manter ali a beleza do local. Trazer um pouco aquela essência de Valinor. Algo mais etéreo. Então, tirar um pouco a corrupção do mundo, né? Afastar aquela corrupção de Melkor. Da própria terra, na própria Arda. Então, esses anéis élficos têm um pouco disso. Claro que, igual na Arya, tem também o poder de aquecer os corações dos povos livres da Terra-média. Esse poder de influência. Quase que motivacional. Tô aqui traduzindo na nossa linguagem. Mas, eles utilizando, talvez, já acaba revitalizando um pouco ali, Lindon. Tô especulando agora. Ao escolherem usar os anéis. Olha só que legal. Essa cena maravilhosa aqui. Porque a gente vê... É, Gilgalad de todo mitidão, né? Ele já tem um monte aqui de joias, né? De anéis. E tá usando aqui, utilizando o Vilha, né? O anel azul aqui. A Galadriel utilizando o Nenya, né? E o Círdan, utilizando o Nari, aqui, mais pra frente, né? Vai ser dado... Será dado a Gandalf. Todos vocês escolheram colaborar com ele. Então, aqui o Elrond, ele tá falando que ele discorda, né? De utilizar esses anéis, porque, de certa forma, teve uma influência de Sauron, né? Mesmo que, nos livros, Sauron não forjou esses anéis. Mas, tem toda a técnica que ele passou pros elfos. Então, ele tá falando aqui que tá errado em utilizar, porque tá colaborando com a arte de Sauron e tudo mais. De certa forma, ele está correto nisso, porque, a partir do momento que Sauron cria um anel e começa a utilizá-lo, os elfos têm que tirar esses outros anéis, senão eles serão dominados. Porque é um anel pra todos governar. Então, de certa forma, exerce, sim, poder e influência um anel sobre esses outros anéis, né? Os anéis élficos. O Elrond, de certa forma, tá correto mesmo. Se utilizar esses anéis, enquanto o Sauron tá utilizando... Claro que ele não sabe disso agora, porque ainda não foi forjado um anel. Mas, de certa forma, sim, no contexto, ele tá certo. Parece ser o chatão da turma aqui, mas ele tá correto. Colaborar com ele. Você acredita que o anel... Que eles estão cavalgando. Aparentemente, saíram de Lindon para Eregion. Agora, essa missão aqui deles indo pra Eregion, que eu não sei o que é. Se eles estão indo lá falar... A gente vai ver aqui o contexto, né? Do Gilgalad perguntando quem que é esse Hallibrand. Talvez, aqui, ele envia... Elrond envia Galadriel pra avisar a Celebrimbor que esse... Homem, entre aspas, né? Que a Galadriel fala, não é um homem, né? É Sauron, na verdade, né? Então, talvez seja isso. Ou eles estão apenas em uma outra... Ó, aqui eles já misturaram tudo. Já achei bem diferente, porque aqui eles estão só em dois. Acredito que aqui seja o Elrond e a Galadriel. Estão vestidos de verde. E aqui eles já estão com aquela companhia lá. Já vestidos aqui, né? Em prata e cinza, né? Então, tem o Elrond ainda. Tem a Galadriel já. Com o seu cabelo aqui preparado pra... Pancadaria, né? Com o arco e flecha aqui. Estão preparados pra algum confronto. Então, eles chegam em algum momento... Eu acho... Saiu matéria sobre isso, né? Então, vou juntar a minha análise com algumas coisas que são notícias. São matérias, né? Reais mesmo. Não são rumores. Com a minha análise aqui. Nessa jornada que sai o Elrond aqui e a Galadriel. Mais uma companhia de elfos. Eles encontram... Eles estão indo pra Eregion. E eles encontram no meio do caminho um obstáculo. Talvez seja essa ponte. Acabou chegando ali. E a ponte estava quebrada. E eles têm que fazer um desvio. Ali na Floresta Velha. Ali em Eriador. Que é onde tem as coisas tumulares, né? Que é aí que eles acabam encontrando essas coisas tumulares. Porque tiveram que fazer esse desvio, né? Então, acredito que seja isso aqui nesse momento. Aí já corta pra outra cena. Não tem nada a ver, né? Mais uma vez a caracterização muito bem feita dos Orcs. Tudo isso pode ser... Aqui a gente tem o Halbrand. E aqui ele está em Eregion, né? A gente vê a arquitetura de Eregion mesmo. Ah, que interessante, ó. Possivelmente essa mão é a mão do Kirdan, tá? Já aportando ali o Narya. Ele coloca aqui. Pode obter o poder. Então, não sei se ele faz algum teste de poder desse anel que ele está utilizando. Com os anéis. Aqui não ficou muito claro o que é essa cena aqui. Se seria, talvez, ali em Moria, em Casadon. Estou chutando isso por conta dessas paredes, né? Parecendo caverna, né? Tem algumas coisas aqui que parecem uma caverna. Tudo prateado. Talvez seja Mifril, né? Então, eles mexendo ali com a Prata Vera, né? Com Mifril. E acaba acontecendo algum acidente, né? Algo do tipo. Porque como é um metal novo pra eles, então eles têm que aprender a manipular isso. Então, obviamente, vão fazer vários testes. Vários problemas podem acontecer. Nós temos que deixar... Gil-galad aqui. O Alto Rei dos Noldor. E temos ali o Elrond. Elrond é Galadriel. É aquela cena que eles estão de frente pra árvore. Estão conversando. E eu acho que o Elrond tá aqui falando, né? Que ele não quer que utilize, que não acha certo utilizar esses anéis élficos. Falaremos sobre os anéis depois que você me responder. Quem é esse homem? Muito bom. Vou voltar mais um pouco aqui. Como a gente tá fazendo frame a frame, praticamente. Então, tem Lindon novamente. Aqui a gente já pode ver a árvore novamente sem folhas. E um pouco doente. Então, vamos ver. Realmente o Elrond ali, como eu falei. E, ah, eu gostei também desse novo figurino, né? Eles estão usando muitos e muitos e muitos figurinos. Na primeira temporada eu já falei isso várias vezes. Que tem tipo uns cinco figurinos pra cada personagem. Eles têm um figurino pra cada lugar ali que eles passam, né? Então, a Galadriel vai pra Númenor. Ela tem um figurino. Ela tá indo rumo a Valinor, tem um figurino. Tá aqui em Lindon, tem um figurino. Tá fazendo uma missão lá na geleira, lá tem um figurino. Ela vai pra Eregion, tem um figurino. Então, assim, só a Galadriel, ela deve ter mais de sete figurinos por onde ela passa, né? E os outros atores também, né? Os outros personagens também. Temos aqui o Halbrand. E aí, quem tá atrás dele ali é o Celebrimbor. Então, a gente já sabe que, realmente, ele foi pra Eregion. Ele voltou pra Eregion. Chegou em Eregion aí. Não sei se ele passou primeiro em Lindon. Minha teoria seria assim. Pra tentar encaixar com os livros, parece que eles não têm tanta preocupação com isso, de encaixar a cronologia. Se fosse tentar encaixar, como ele tá vindo, entre aspas, como o Anathar, eu acho, pode ser que ele tenha passado primeiro em Lindon. Nos livros, o Anathar passa em Lindon, tenta convencer ali, mas não deixa. Gilgalad não deixa ele entrar lá em Lindon. Já desconfia dele, não cai no papinho do Anathar, não. Então, ele sai de lá e vai pra Eregion. Em Eregion, ele é bem aceito. Ele acaba conseguindo enganar o Celebrimbor. Então, talvez ele tenha passado ali em Lindon. Por isso que a narração aqui do Gilgalad tá falando com a Galadriel. Quem que é esse homem? Já que você falou pra não confiar nele, talvez a Galadriel dê um toque pro Gilgalad e não falou já quem ele era de cara, com vergonha, né? Por ter caído no papinho dele. Ele falou pro Gilgalad, ó, não confio nesse homem não, tal, não sei o que. Deve ter falado, alertado ele. Gilgalad não aceitou ele no reino ali de Lindon e dispensou o Halbrand. E o Halbrand vai pra Eregion. E aí que Gilgalad vai interrogar a Galadriel. Tá, você falou pra não confiar nesse homem, mas quem que é esse homem? E aí ela vai falar que não é um homem. Nisso, aqui nessa cena, ele já chegou em Eregion, volta novamente. Até então, como a Galadriel na primeira temporada não contou pro Celebrimbor, quem era Halbrand, que ele é Sauron, aqui o Celebrimbor vai aceitar ele de novo, né? Vai falar assim, pô, você tava aqui, me ajudou aqui com as Forjas dos Anéis, no comecinho, me ajudou com a Liga e tal, e sumiu. O que aconteceu com você? O Celebrimbor, eu acredito que não vai ser hostil em recebê-lo novamente, porque ele só sumiu. Ele não fez nada demais, ele ajudou, né? Na mente do Celebrimbor, ele ajudou a forjar os anéis aqui. Tem minha teoria é essa. Então aqui atrás tá o Celebrimbor recebendo, colocando pra dentro e fechando ali. Teve outra teoria da fornalha, né? Que ele vai se apresentar, como ele vai falar assim, ó, eu não sou uma pessoa qualquer, porque eu acho que ele deve ter se apresentado mais ou menos assim, ter feito algum truque, alguma manifestação ali, né? De poder em Lindon, que o Gilgalad ficou assustado. Quem é esse homem, né? Tipo, tô confiando em você, Galadriel. Você falou pra não confiar nele. Mas o cara é bichão, fez alguma coisa top aqui pra gente. E aí eu acho que ele vai fazer a mesma coisa aqui em Eregion. Deve ter falado pro Celebrimbor. Então, Celebrimbor eu não sou um homem qualquer. Eu sou um Istar ou um Maia, não sei qual palavra que ele vai utilizar. Mas ele vai meter o louco aqui, vai fazer uma demonstração de poder. Fala, meu, me coloca aí numa fornalha, toca fogo aí, que você vai ver o que vai acontecer comigo, né? Que eu consigo me transformar, não sei. Tô chutando aqui, é especulação. Mas ali eu acho que é o Celebrimbor fechando ele dentro da fornalha. Quer ver? Olha lá, ó, fechou ele lá. Quem é esse homem? Não é um homem. Isso aí. Aí eu acho que aí ela vai e conta e vai falar, nossa, caí no papinho. Desculpa, mas eu caí no papinho dele. E aqui já é naquela parte que eu falei que eles fazem o desvio, acabam caindo ali na colina dos túmulos, acabam encontrando, se deparando com as cousas tumulares em Eriador, né? Ali perto da Floresta Velha. E aí tem a descrição de cada um desses elfos. Eu postei lá no Instagram, dá uma olhada lá, o nome dos atores, atrizes e os personagens deles, e as habilidades. Um tem habilidade com mapas, desenha e também sabe ler mapas elficos. Outra é uma arqueira de grande renome, a melhor arqueira do reino de Lindon, né? Então tem a descrição aqui. O Elrond juntou aqui uma galera legal pra cumprir essa missão, que eu não sei qual que é de fato. Olha só. Ficou muito legal essa caracterização. Vocês curtiram aí das cousas tumulares? Eu acho, tá galera? Aproveitar e falar aqui. Eu vou falar isso mais vezes, mas vou aproveitar e falar nesse vídeo também. Que o Prime agora apostou. Muita gente tá falando assim, que o Prime tava apostando nessa segunda temporada agora, a estratégia seria seguir os passos do Peter Jackson. Eu acho que eles estão indo além, né? Isso daí é um achismo, obviamente. Eu acho que eles não querem seguir o caminho, trilhar o caminho do Peter Jackson. Eu acho que eles querem fazer o que o Peter Jackson não fez. Eles querem ir além. Como assim? Vou dar um exemplo. Colocar aquilo que o Peter Jackson não colocou. Coisas tumulares. Isso a gente tem no Senhor dos Anéis. A gente tem um capítulo lá, basicamente inteiro, sobre isso. Dos hobbits sendo ali aprisionados, né? Tem um capítulo bem tenso deles com as coisas tumulares. Com as criaturas tumulares. Então, o Peter Jackson cortou isso dos filmes. Não colocou. A série vai lá e vai colocar. Coisa que também não tinha necessidade. Mas estão colocando. Fala assim, ó. Peter Jackson falhou com vocês. Já que vocês gostam tanto deles, ficam comparando dele, né? Ah, fica comparando a nossa série com os filmes. Fica puxando o saco de Peter Jackson. Então, a gente vai colocar aquilo que ele não conseguiu colocar ou ele não quis colocar nos filmes. Coisas tumulares é um exemplo. E o exemplo maior, Tom Bombadil. Porque também é uma das reclamações do fandom na época dos filmes, quando lançou a trilogia, que não teve o Tom Bombadil. Tom Bombadil aparece pelo menos ali uns dois, três capítulos de O Senhor dos Anéis. E não que fosse agregar de alguma forma na jornada do Anel, não faria tanta falta não mesmo. Mas ficou faltando isso, né? Bem como Glorfindel, que os fãs queriam tanto. Peter Jackson cortou. Tem nos livros, não tem nos filmes. Tantas diferenças. Então, acho que a série vai apostar em isso daí. Em confrontar, na verdade. E além, pra falar assim, a gente não vai seguir o caminho. A gente vai ser melhor que o Peter Jackson. Eu acho, né? Isso aqui é só uma opinião, tá, galera? Escrevam aí nos comentários se vocês acham que a série tá apostando nas falhas do Peter Jackson. Tá apostando no que o Peter Jackson deixou a desejar pro fandom. Eu acho, tá? Ele me enganou. Olha aí, ele pegou. Ah, então. Aqui nesse momento, após o Celebrimbor prender lá o Harbrandt. E o Harbrandt, ó. Me coloca aí na fornalha que eu vou mostrar quem eu sou aqui. Que eu sou um bichão mesmo. É... Eu sou, tipo, um deus. Não sei que palavra que ele vai usar. Que depois ele vai falar como tem que ser chamado. Mas antes, eu acho que ele vai falar que é um enviado dos Valar. Algo do tipo. Ah, pode chegar. É o senhor do papinho. Pode chegar assim. Olha, eu sou enviado de Valenor. Eu sou enviado dos Valar. Eles escutaram, eles estão vendo o que vocês estão passando. Todos os problemas que vocês estão passando. E eles me enviaram pra ajudar vocês. Ajudar vocês com os anéis. Por isso que eu ajudei antes. E continuo ajudando agora. Só que agora a gente vai fazer o negócio fluir mais. Ter uma produção maior de anéis. Eu tô chutando aqui, tá? E aí? Ele é sauro. Ele é sauro. Então, Galadriel revela. A gente vê ali que ela revela pro Gil-Galad e pro Elrond. Abertamente, finalmente, ela assume que Halbrand é Sauron. E aqui, ele entrou nessa fornalha como Halbrand. Aconteceu alguma coisa. Tocou fogo lá. Sei lá. Por ser uma fornalha, obviamente. Não sei se colocou mais algum outro elemento. Mais alguma outra coisa. E ele sai desse jeito. Como devo chamá-lo? A gente brinca, né? Do que ele brinvou e tal. Mas aqui a atuação dele tá muito legal. Olha a expressão. O olhar dele. De uma admiração barra temor. Que ele sentiu ao ver o Halbrand se transformar ali. Numa criatura diferente. Se transformar numa criatura etérea, né? Então, olha o olhar dele. Como que ficou. Como Deus chamá-lo. Senhor das dádivas. Senhor das dádivas, né? Pra quem não sabe. Significado é de Anatar. Senhor das dádivas. Não sabemos ainda se eles podem utilizar. Ou se eles vão utilizar o nome Anatar. Mais o significado. Não tem direito autoral no significado aqui. Senhor das dádivas, né? Então, ele fala a Anatar só que o significado. Então, ele sai ali da fornalha. Vocês podem ver que lá atrás tá pegando fogo ainda. E aqui ele já sai. Imagina, o cara entra todo maltrapilho. O Halbrand chegou de viagem lá todo arrebentado. E sai com a roupa, tipo, zerada. Linho nobre, pura seda. Sai com cabelo ali. L'Oreal Paris. Barba feita. Maquiagem em dia. Todo botox. Então, o cara ficou impressionado. Onde que eu... Qual clínica de estética que você foi? O Clebrimor pergunta pra ele. E aqui a gente vê outra forja, né? Outra fornalha. E aqui tá descendo uma bigorna. Então, eles vão começar, né? Eu acho que o papinho dele vai ser esse, ó. Os Valar me enviaram aí pra poder a gente produzir. Colocar a mão na massa. Entrar em linha de produção aí dos anéis. A gente precisa fazer muitos. Aqui não deu pra identificar ainda quem é. Quem que tá aqui com essa bandeira. Esse estandarte aqui a cavalo. Mas o local é Run, né? Então, aqui estamos no extremo leste da Terra-média. Lugar árido, seco e deserto. Eu já atravessei montanhas e desertos. Ah, aqui é bem interessante. Até falei que parece... Acho que é os homens da areia. Não lembro como que era chamado em Star Wars, né? Parece bastante. Atenção montanhas e desertos. Ficou bem louca essa caracterização aqui. Porque a gente não tem muita informação, né? Não temos informações sobre esses homens de Run, né? Do leste. Então, a gente vai conhecer um pouco mais. Como que eles criaram, né? Tolkien não escreveu muita coisa sobre isso. Mas como que eles criaram esse arco. Esse ambiente de Run. Eles deram um tapinho aqui no visual de cada um. Ficou bem interessante. Mas o estranho, ele tá mais envelhecido, né? Não sei se vocês perceberam, assim. Os cabelos... Não sei se é também por conta da areia, do deserto e tudo mais. Mas a barba e os cabelos aqui estão bem mais grisalhos. Bem mais brancos, né? Pra levar meu amigo até o destino... Foi interessante, né? Porque ela tinha um monte de enfeites, assim. No cabelo, de flores e tudo mais. Aí, depois dessa jornada, obviamente, até o colar dela mudou. A caracterização mudou um pouquinho. E ela também parece ter envelhecido um pouco mais. A própria personagem, né? Não tô falando da atriz. Mas a personagem, eu acho que eles deram uma envelhecida, assim. Uma amadurecida, talvez, né? Não sei se vocês perceberam isso também. Temos novamente as místicas aqui. Mas acredito que não são as mesmas, né? Da primeira temporada, nem as mesmas atrizes, né? E temos mais, né? Mais de três, né? Na primeira temporada apareceram três. Aqui, a gente já vê cinco, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Então, aqui elas já estão no templo delas. Então, estão em casa. Ah, esse daqui do meio, eu acho que não é uma mística, hein? Vamos ver. Eu tô achando que foi revelado, porque foi revelado ontem ou hoje. Não sei. Mas foi revelado o outro Easter. Tem um Easter, tem um mago em Rune. Que ele está procurando o estranho também, né? O estranho tá procurando respostas. E esse outro mago já sabe que chegou um Easter. Pode ser até que esse mago de Rune que tenha enviado as três místicas lá, né? Foi revelado porque aquele ator que participou ali de Game of Thrones, até esqueci o nome do personagem dele, né? Mas eu também postei o nome do ator. E esse ator vai fazer esse mago, esse Easter de Rune, né? E aí, eu acho que é ele aqui no meio, ó. Eu tenho quase certeza. Parece um cara com barba, porque ele tem uma barbona grisalha, assim. Então, acho que é ele aqui no meio que tá levantando até um cajado. Agora, muito estranho, porque muita especulação tava em cima de que esse mago, esse Easter de Rune, poderia ser um dos magos azuis. E o estranho ser o segundo mago azul. E eles se encontram, e aí tudo fica muito legal. Todo mundo vai curtir muito, assim. Muita gente tá torcendo pro estranho não ser Gandalf. Pro estranho ser um dos magos azuis, né? Porque eles vieram e tal, e dá pra encaixar eles, talvez, aqui, nessa... Na segunda era, né? Não sei. Eu acho estranho encaixar até eles na segunda era. Mas, enfim, muita gente aceita mais. Tem aceitado mais a ideia de serem... Do estranho ser um mago azul. E ele encontra esse outro mago em Rune. E aí, os dois serão os magos azuis. Só que aqui, se as místicas estavam procurando por Sauron, né? Se as místicas são as sacerdotisas de Melkor, de Morgoth, esse mago aqui, ele acabou já desvirtuando mesmo, né? Acabou ficando do mal. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a missão dos magos azuis, se eles cumpriram ou não. Então, a gente tem algumas versões. Mas ainda existe a possibilidade de não ser nada disso, não ter nada a ver com o mago azul e de o estranho ser Gandalf mesmo. Mas uma coisa legal, uma notícia que saiu recente, recente mesmo, hoje ou ontem, é de que a identidade do estranho será revelada até o último episódio dessa segunda temporada. Então, o mistério vai acabar, porque teve muita gente que falou assim, ah, mas ele não é o Gandalf. Não, tipo assim, todas as características ele tem são características do Gandalf. Mas em nenhum momento a série afirmou, em nenhuma declaração, também a produção não afirmou, de que ele, de que o estranho é Gandalf. A gente precisa de uma posição oficial. A gente não tem ainda. Mas a gente vai ter agora, nessa segunda temporada, saiu essa notícia aí de que até o final da segunda temporada, acredito que no último episódio, será revelada a identidade do estranho. Olha ele aí, falando estranho. E ele já tá com meio que um cajado aqui, fazendo uma demonstração de poder. Porque aí, é legal, é a única parte que eu achei legal, a construção desse personagem, da descoberta. Eu achei muito lento na primeira temporada, muito tedioso, né? Ele, tipo, se descobrindo, foi muito lento mesmo. Eles poderiam acelerar um pouquinho mais, que a gente ia entender. A única parte que eu achei legal dessa demora, dele descobrindo os poderes dele, é descobrindo que ele precisava de um objeto pra canalizar esse poder. Quando ele não tinha esse objeto, usava só o corpo dele, isso feria o corpo dele, as mãos, ele precisava ser curado e tudo mais, né? Tem esse momento que ele fica tentando curar uma mão dele lá e tal, que ele até assusta a Nori, né? Então, aqui ele já tá utilizando um cajado pra poder canalizar esse poder dele aí. Não sei o que que está acontecendo aqui, eu não consigo nem chutar o que que ele tá fazendo, por que que ele tá fazendo isso daqui, a Nori voando ali. Deixa eu ver se tem alguém ali atrás da Nori. Tem. Olha, a gente pode ver que tem outra, talvez seja a Pop, talvez seja. Tem outra pessoa segurando ali na Nori, ó. Vocês podem ver na direita. Pode ser a Pop, pode ser que ela saiu correndo atrás deles, né? Não deixou a Nori ir só com o estranho. É minha tarefa! Aqui já é na casa de Tom Bombadil, lá em Room. Muita gente tá com receio desse Tom Bombadil em Room, né? Não tem nada a ver. Muito estranho mesmo. Um Tom Bombadil conselheiro, um Tom Bombadil muito sério. Não tem nada a ver com o personagem de O Senhor dos Anéis, né? É bem mais cômico, alegre. Não se importa em dar conselhos e com o que está acontecendo no mundo afora. Dependendo do que acontecer na série, eles criaram essa construção. Não, esse Tom Bombadil de O Senhor dos Anéis é um resultado do que aconteceu aqui nessa série. Porque ele passou por coisas que fez ele querer se desligar das coisas, dos assuntos do mundo. Pode ser essa construção de personagem que eles estão fazendo. Aqui a gente tem Farazon já mexendo com uma Palantir. E é bem interessante esses efeitos aqui, ficou bem legal. Também mudaram um pouco a caracterização dele, o cabelo meio jogado assim de lado. Bem legal. Outro figurino. Fala de driblar a morte, mostra Farazon que é a principal preocupação desse personagem, né? Só que aqui a gente, a narração é do Durin Quarto conversando com o pai dele, tentando trazer o pai dele de volta dessa doença aí dos anéis. Então ele está falando de, vai ser bem interessante porque os anãos, o problema deles em utilizar os anéis, a corrupção que eles têm dos anéis é a sede de riqueza, a sede por mais ouro, né? A sede por mais riquezas. Não é em relação a ter mais tempo de vida, né? Driblar a morte. Não tem isso nos livros em relação aos anãos. Está mais relacionado à ganância do que esse lance de deixar as coisas durarem mais, algo desse tipo assim, né? E aqui a gente tem o Sauron. Deixa eu ver o que ele está fazendo. A driblar a morte. Olha só, o Sauron já está vendo aqui, a gente pode ver como se fosse uma visão, uma miniatura aqui no fogo do Balrog. Vocês podem ver a cabeça do Balrog, o Sauron olhando. Aqui a gente tem como se fosse uma fogueira. E um mini Balrog aqui aparecendo, entendeu? É como se o Sauron também fosse responsável por influenciar de alguma forma o despertar aqui desse Balrog. Ou ele está mostrando alguma coisa aqui. Só lembrando que os Balrogs são da mesma espécie do Sauron, do Gandalf. Eles são tudo Maiar, né? Então, são da mesma espécie, tá galera? E aí ele estava vendo o Balrog e aí muda para a cena do Balrog. Achei surreal isso daqui, meu. Porque a gente vê o Balrog em ação. Vê ele até voando. Porque isso a gente não vê ele voando de fato nos filmes. Que aí é outra polêmica. Ah, tem gente que comentar mais os Balrogs voam pra lá, não sei o que. O Peter Jackson lá, o Peter Jackson colocou o Balrog com asa lá nos filmes, tá? Então, não fica, ah, né? O Peter Jackson, não sei o que, não. É uma criação que a série adotou utilizar isso daí também na série, né? Vamos ver aqui. Acho muito legal essa cena. Poderia levar a uma catástrofe ainda maior. Muito legal. Ele está voando e aí ele saca ali, tipo, uma lança barra espada. Porque aí ele começa a cair, né? Então ele vai fincar na parede. Muito legal. E aqui vai para a cena do... Poderia levar a uma catástrofe ainda maior. Dos dois, né? Aqui, ele segurando na mão dele onde está o anel, né? Pai, tira esse anel. Olha só. Então, é aquele negócio, né? O Durin terceiro, o rei mesmo, está dominado. Tipo aquela doença do ouro, né? Do Thorin lá. Tira esse anel. Está bem louco e joga o filho para lá e a gente pode ver. E em volta dele, um monte de tesouro, um monte de ouro. E a gente pode ver essa cena aí. Em volta, né? Do trono dele, tem um monte de ouro, um monte de coisa. Coisa que não tinha antes, não tinha na primeira temporada, né? Meu, muito bonito isso daqui, né? Olha só. A gente pode ver o domo aqui de Númenor. Todo cobre, né? Bronze, muito bonito. Aqui é interessante, ó. Os elfos e os Taka-liforja. Aqui já é Moria, né? Então, acontece aquela ponte ali que a gente vê na primeira temporada. Acontece alguma catástrofe aqui. Que já começa a dar ruim no reino de Durin, né? Estou com medo, Durin. Aqui a gente tem a Miria. Não sabemos ainda, né, se ela continua, né, cega. Então, ela está ali mergulhando, né? Esse cenário é muito bonito. A gente já viu os bastidores. Então, aqui, pouquíssimo CGI. Existe mesmo essa paisagem maravilhosa. Aí volta para a RUM. Olha que lugar seco, árido. Meu Deus. Aí a gente vê o tombomba de, tipo, todo conselheiro. E com esse chapeuzinho dele aí, né? Nessa imagem, né? Nas fotos, ele, para mim, ele convence como tombomba de... Mas nesse take aqui, galera. Nesse frame aqui. Ele está parecendo aqueles caras do... Do de rancho americano, entendeu? Não parece? Comenta aí se vocês acham. Parecendo aqueles caras lá do Oregon. Sei lá, do Texas. Não sei. Com esse chapéu. Quase um chapéu de cowboy. Com essa barba aí. Aquele zizi top, manja? Olha lá. Tem um elfo arqueiro lá atrás. A gente vê que é uma muralha, né? Então, aqui já é a guerra lá em Eregion. A galera está falando de o saque de Eregion. Que é quando o Sauron, ele vai invadir Eregion para poder pegar, né? Tomar a força ali. Os anéis. Aqui a gente tem novamente Moria, né? E é bem legal aí ser toda essa tecnologia. Mas ela já está ficando devastada. Aquela Moria. Aquele glamour. O auge de Moria que a gente vê ali na primeira temporada aqui. Já começa a destruição, né? Já começa a ruína. E aqui também eles estão adiantando e muito. Se for já a ruína de Durin. Que seria na terceira era. Aqui eles já estão adiantando muito, né? Alguns milhares de anos. O que foi que você fez comigo? Então, aqui ele já deve estar tretando. Ele já está descobrindo o lado maligno do Anathar. Então, ele já está... Já azedou alguma coisa aqui. Você fez comigo? E aqui a gente já vê Eregion sendo devastado. Olha só. E é engraçado o Anathar aqui. O Sauron sai como se nada tivesse acontecido. Vocês percebem que já mudou o figurino dele. Quando ele se transformou um figurino mais cinzento. Figurino que eu falei até de linho nobre, pura seda, né? Já aqui é outro. Está tudo de preto, com a faixa dourada. Tem essas plumas ali. Como se fossem umas escamas. Ou até mesmo penas. Que seguem ali mais no ombro. Deixe Sauron comigo. Aqui o Adar, possivelmente, como já saiu a imagem. Tem uma imagem dele almoçando, talvez, com a Galadriel, né? Ele recepcionou aqui a Galadriel. Não sei que local é esse. Mas é uma tenda dele. Mas não sei em que região da Terra-média que fica. Seria nas Terras do Sul. Se é um acampamento ali no Cerco de Eregion, né? Mas sei que tem essa imagem da Galadriel, a mesa com o Adar, né? E aqui ele está falando, né? Tipo, acho que a Galadriel, talvez, de alguma forma, vai conversar com ele sobre o Sauron. E aí ele fala. Deixe Sauron comigo. Então, aparentemente, continua aquela inimizade, aquela rixa de Adar com o Sauron. Se isso é combinado entre eles ou não, não sei. Mas aqui, ele declara que quer, né? Acabar com o Sauron. Sauron comigo. Isso daqui eu achei muito forte. Por quê? É aquela coroa lá. E aqui, a gente vê que é o Adar. Tá vendo que ele tem a mão dele com aquela luva lá. E ele vai enfiar essa coroa nas costas de alguém. Esse alguém pode ser Sauron. Alguma forma de Sauron. Isso daqui, não sabemos se é um flashback da primeira vez que ele matou Sauron. Porque ele fala, na primeira temporada, que ele matou Sauron. E aqui, eu não sei se é nesse momento que ele matou Sauron. Se é um flashback. Ou se, pode ser também, quando o Halbrand chega em Mordor. E vai reivindicar lá o trono dele. Vai falar que ele quer o rei e tudo mais. E o Adar fala, ah, você é o rei? Beleza. Então, vem aqui. Vamos te coroar. E mata ele de novo. Tô especulando aqui também. Ou seja, pode ser algo do presente. Ou um flashback mesmo. Ele matando o Sauron a primeira vez. Porque, ó. Vocês podem ver. Essa não é nenhuma das formas que a gente conhece do Sauron. Pelo menos, olhando aqui as costas. Porque o cabelo grande não seria o Halbrand. Tem o cabelo mais curto. A forma Halbrand. E também não tem o cabelo loiro. Da forma Anathar. Tu vê que é um cabelo castanho aqui. E grande. E também não sabemos, obviamente, se de fato, tá, galera. É o Sauron. Tô chutando aqui que seja o Sauron. Ou no flashback. Ou já em Mordor. Porém, olhando o cenário em volta. A gente vê que parece aquela fortaleza. Que a Galadriel chegou lá. Procurando o Sauron lá. Na geleira. Lembra? Então, pode ser também. Vamos ver. Aí ele pega e enfia essa coroa nas costas. Se for o Sauron mesmo. Esperando ser coroado. E acaba sendo morto. Com a própria coroa. Que seria pra ele, né? E aí já troca a cena. Temos aqui um elfo. Ou elfa, né? Tá de costas. Não dá pra saber. Com um monte de flecha. A lá Boromir, né? O Boromir. E aqui o cerco de Eregion, né? Guerra Torã. Me prometa, Eurondia. Que você não vai descansar. Vai ser muito legal essa guerra. E é o que... Essa segunda temporada eles prometeram muito. Muita guerra. Muita batalha. Muita luta. Pancadaria. Então vai ser muito, muito legal. Ponte ali, ó. De Eregion quebrada. Eles invadindo pela água. A gente tem aqui as catapultas. Aqui, meu. Vai ser muito legal. Sauron até destruí-lo. Olha só. Essas armaduras, meu. As armaduras ficaram muito legais. Tem um Elrond aqui já pós-batalha. E vocês podem notar. Teremos nosso querido rei. Alto rei dos Nodorg. E o Galudão. Na pancadaria. Vai estar aqui nessa batalha. Vai estar saindo na porrada mesmo. E a gente tem a prova disso. Tem duas provas disso, né? Primeira prova. Vocês olhem à direita. Temos Aiglus. A lança do Gil-galad. Está ali. Ele já aparece com essa lança na primeira temporada. Quando vai visitar Eregion. Que ele dá aquela chanfrada no que ele é Brighamboar, né? Com todo mundo ali. Acaba com todo mundo. Ele é o alto rei, né? Então ele já aparece. Então essa é a lança. Aiglus. Ele ali segurando a própria lança. Ele já aportando o anel dele. O Vilha. Então você pode ver. No dedo dele do meio. Está o Vilha. É a primeira prova, né? Que temos o Gil-galad nessa batalha. E saindo na pancadaria. E a segunda prova que também saiu em matéria. Notícia mesmo, assim. De que aquele troll das colinas. Acho que vai ficar assim a tradução. É um troll gigante. Tem a foto dele. E o Adar de frente para ele. Então a gente vê o tamanho do Adar. Para o troll desproporcional. Um negócio gigante. Vai ter a batalha Danrog. O nome desse troll. Danrog. Vai sair na pancadaria com o Gil-galad. Saiu essa notícia. Essa matéria aí. O Gil-galodão saindo na pancadaria. Sozinho com esse troll aí. Eu quero ver essa luta como vai ficar. Porque ele é muito gigante. Ele não é um troll igual o troll lá do Hobbit. Os trolls, né? Do Hobbit. Ou até mesmo o Jimoria. Que era um troll muito agressivo. Um troll muito forte. Ele é um troll maior. Vai ser muito legal ver o Gil-galad guerreando o Gil-galad em ação, né? Estou curioso para ver isso daí. Aqui o Adar. Correndo também. Aí já indo para a batalha também. O Tombombadillo. Aqui ele coloca esse chapéu. Colocou a capa dele aqui. E possivelmente está saindo com estranho para algum lugar aí. E aí o Arunder que encontra. Acho que junto com o Theo também. As entes-esposas. Isso vai ser muito legal. Olha só que legal. Muito interessante, né? Legal aqui, né? O Elrond convocando aqui. Pedindo ajuda para o Durin. Temos agora um pedaço aqui do arco em Númenor. Ó, aqui a gente tem um outro anão, hein? Eu chutei que seria o Narvi, né? Que construiu ali o Portão Oeste de Moria. Junto com o Celebrimbor. Pode ser outro anão, né? Guerreiro. Porque o Narvi não seria necessariamente um guerreiro, né? Porque ele é um artífice, né? Depois vocês comentem aí. Porque aí tem que comparar a foto que saiu dele, né? Saiu uma foto oficial do Narvi. Com esse take aqui. Comigo. O interessante aqui é o arco do Isildur. Perdido, né? Que ele ficou perdido ali na... Possivelmente morto e tal. Mas assim, a gente sabe que ele não podia morrer, né? Senão aí quebrava a história inteira, né? Ele tem que cortar o anel da mão de Sauron e tal. Lá na frente. Mas aí ele se perdeu aqui. Naquela região das Terras do Sul. Barra Mordor. Que é onde começaram a aparecer essas aranhas, né? Tem a história de Laracna. Que aí a gente tá falando... O pessoal tá falando que a Laracna vai aparecer. Então aqui são os filhotes dela. Não é ela ainda, né? Possivelmente saiu um take aí dos bastidores. Uma aranha maior possivelmente já é a Laracna, né? Então, infelizmente, o Isildur acaba encontrando elas. Ao lado de nossos amigos! Olha aqui. A gente tem mais outros anãos aqui. Um take, ó. Possivelmente ali atrás é uma mulher. Anã. Aí Moria, como eu falei, já assim... Em decadência. Vocês podem ver. Já tá meio destruída. Não tem mais aquela beleza. Ainda tá bonita, mas assim... Não tem a beleza da glória, né? De Moria. Como apareceu na primeira temporada. Mas temos muitos e muitos anãos aqui, ó. Lotado. Então, acredito que o Elrond vai pedir ajuda... No sentido de exércitos, né? No sentido de lutar junto com os elfos, né? Por isso que ele tá fazendo esse discurso. Pra motivar os anãos agora a lutarem, né? Olha só. Temos lá o tamanho da antiesposa. Essa mulher, ela acaba virando aqui... Companheira do Isildur. E aqui a gente tem a galada. É a galada. Olha isso. Aqui é o cerco aqui. De Eregno novamente. E aqui a gente já tem vários elfos batalhando. Nossa, mas quem são esses caras aqui, ó? Acredito que sejam aqueles povos restantes lá. Que ficaram das terras do sul, né? Vamos ver. Isso mesmo. E aqui a gente tá, ó. O Isildur. O Arundir. Aqui a gente tem uns morcegos. Lá em Moria, hein? Será que já avisando que o Balrog despertou? E aqui temos mais outra atuação maravilhosa. E caracterização do Celebrimbor. Eu acho que o Celebrimbor... Essa é a temporada que ele vai brilhar bem. A gente ficava criticando ele. Celebrimbor, Celebrimbor. Eu acho que agora ele vai brilhar muito nessa temporada aí. Tem ele aqui transtornado jogando os anéis no fogo aqui. Aqui, pelo que eu entendi. Ou ele sofreu um acidente. Desabou algum cômodo aqui em Eregno. Algum cômodo que ele estava. Ou realmente ele já saiu na pancadaria com alguém aqui. E saiu correndo pra destruir os anéis. Não sei se ele já saiu em luta com Sauron, né? Ou algo do tipo. Mas ele tá aqui destruído aqui, ó. Já sangrando. Mas eu acho que desabou alguma coisa. Explodiu alguma coisa aqui nessa guerra aqui lá dentro. De Eregno, né? E aí ele se machucou muito. Esse lance dessa águia aqui... Eu tenho uma dúvida se seria uma visão. Uma das visões da Miriam. Tipo, sendo avisada assim em sonho pelas águias de Manway, né? Tipo assim, olha. O Farazon aí ele tá tipo com as ideias erradas, né? Então já vamos te dar o primeiro aviso aqui em visão. Primeiro aviso aqui em sonho. E a águia vindo falar alguma coisa. Vindo conversar ali. Dar algum aviso, né? Se isso não for uma visão, realmente essas águias dando um aviso ao Farazon. Falando assim, ó. Para dessas ideias erradas aí. Senão a gente vai cortar relacionamento. Senão ali Valinor e os elfos também. Nós vamos cortar relacionamento com vocês. Com o Númenor. Eu acho que é um aviso. Não é águia apoiando ele não. Eu acho que não. Olha isso. Olha isso. A situação desse cara vai impressionar. Quando lançar aí essa temporada aí, os episódios, depois vocês vão lembrar do que eu falei. Esse cara aí vai brilhar, meu. E aqui ele segurando algum anel. Deixa eu ver. Acredito que não. Não é. Nenhum dos três. Deve ser algum anel para... Posteriormente foi dado aos homens. Ou dos anãos, né? Mas muito bonito também. Me deu os nove anéis. E aqui ele pede os nove anéis, né? Muito específico isso daqui, né? Nove anéis. Que eu acho que é o que ele quer entregar para os homens. Me deu os nove anéis. E aqui temos o Demorock. Para vocês verem, como eu falei, que é muito desproporcional o tamanho dele comparado aos outros trolls que aparecem em Tanto Senhor dos Anéis, quando tem um hobbit, né? E até mesmo aquele troll das neves lá, que aparece na primeira temporada, que a Galadriel mata. Olha o tamanho dele. Não consegue nem enquadrar aqui na cena o tamanho dele em relação aos orcs aqui e às outras pessoas, ó. Eles são muito pequenos. Tipo, eles batem no joelho desse troll. Esse troll ele é muito, muito, muito gigante. Saiu uma matéria falando que basearam o humor dele no personagem de Breaking Bad e de Better Call Saul. é o personagem do Mike, o personagem ali que limpa a barra, né? De quem contrata ele ali. Trabalha com o Saul, né? O Saul. Até a fisionomia dele, assim, né? É parecida mesmo. Os produtores falaram que eles se basearam nesse personagem de Breaking Bad. Aqui ela vai meter uma de Legolas, hein? Vocês podem ver que ela gira e ela já vai lançar duas flechas. A gente já viu o Senhor dos Anéis, hein? Morte aos nossos inimigos aí. Eles falam em Elf. Ficou muito legal, muito legal. E vocês podem ver que tanto a Galadriel quanto o Elrond está usando aqui aquele broche com a heráldica, né? Do Gil-Galad, né? Então, fazer referência aí que eles são do exército de Gil-Galad, de Lindon. A gente já vê ali o Standart também, com a heráldica do Gil-Galad. Azul, né? Porque a heráldica dele é azul. Com as estrelas, se não me engano, prateadas. E esse exército é o exército de Lindon. Aí as bandeiras azuis. Pesado, hein, galera? Muito bom. Isso aí. E aí, galera? O que vocês acharam aí? Muitos detalhes. Dá pra especular e falar muita coisa, analisar muita coisa. Tanto que dá que olha o tamanho desse vídeo. Eu achei que ia ser rápido, porque eu fiz a mesma análise do primeiro trailer, mais o vídeo de bastidores. E aí, deu uma hora, mais ou menos. Pouco menos de uma hora. Eu falei, ah, esse daqui vai ser só o trailer, né? Não vou fazer dos bastidores. Vai ser mais rápido. Que jeito, né? Acabei demorando pra caramba. Ficou, basicamente, com o tempo de uma live, né? Desculpa aí o tamanho do vídeo, né? Gigantesco aí. Mas espero que tenha sido legal pra vocês verem aqui. Tenha sido legal essa análise, né? E também esses comentários, né? Essas especulações que eu faço. Então já comenta aí o que vocês acharam. Eu tô vendo que a expectativa, o hype da galera tem aumentado com esses trailers. Tem aumentado com o que o Prime tem soltado. E a expectativa é grande pra essa segunda temporada. E toda vez que sair alguma coisa nova, saiu algum teaser, saiu algum trailer novo. Eu vou trazer pra vocês aqui os comentários, fazer o react e depois a análise. E o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso. E se inscrever no canal, hein? Não seja um troll aí desse tamanho. Um troll gigante, né? Um troll das colinas mesmo. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.